Vai no gol, 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 gol Brasil, eu sou brasileiro, toca de bom, chutou, é gol, vai pra cima deles Brasil Brasil, eu sou brasileiro, toca de bom, chutou, é gol, vai balança a rede Brasil Sou brasileiro e me orgulho dessa nação, em verde e amarelo, essa é a nossa tradição Partiu pra cima, dá o dibre, grita olé, relembrando, glorioso o Rei Pelé Brasil Vai, bola na rede, a solução, verde e amarelo, a tradição Opa, trama, desce o Brasil, a seleção que tá a mil E a torcida grita o uou, melhor ainda grita, uou, levantando a taça do chão Brasil é que sa campeão, tira o pé do chão e canta assim bem ao Brasil, eu sou brasileiro, toca de bom, chutou, é gol, vai balança a rede Brasil Brasil, eu sou brasileiro, toca de bom, chutou, é gol, vai pra cima deles Brasil Sou brasileiro e me orgulho dessa nação, em verde e amarelo, é a nossa tradição Partiu pra cima, dá o dibre, grita olé, relembrando, glorioso o Rei Pelé Brasil Vai, bola na rede, a solução, verde e amarelo, a tradição Opa, trama, desce o Brasil, a seleção que tá a mil E a torcida grita o uou, melhor ainda grita, uou, levantando a taça do chão É que sa Brasil campeão, tira o pé do chão e canta assim bem ao Brasil, eu sou brasileiro, toca de bom, chutou, é gol, vai pra cima deles Brasil Brasil, eu sou brasileiro, toca de bom, chutou, é gol, vai balança a rede Brasil Brasil, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, toca de bom, chutou, é gol, vai pra cima deles Brasil Brasil, 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 Brasil